Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. 1 a 1 milhão de visualização, e nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Leão para Fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Leão, previsão para Fevereiro de 2017. O Leão vai encontrar-se em situação de impasse em Fevereiro, especialmente quando se trata de relacionamentos. Você vai descobrir que você não é tão próximo como costumava do seu parceiro, e que os sentimentos entre vocês já não são tão genuinamente maravilhosos. Arranjar desculpas não vai ajudar. Este problema tem de ser resolvido o mais rápido possível. Vocês precisam de falar um com o outro. Não deixe que ninguém incomode se ouvir alguns rumores sobre você. Mal humor pode ser um sinal que você está cansado. Relaxe mais! Sucesso e tudo de bom para você de Leão nesse mês de Fevereiro. Muito obrigado e fui!